Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Vocês estão vendo aqui a paisagem tanto que está bonita, já está tudo verdinho. Mas nossa casa das galinhas aqui está feia, viu gente? Mas nós vamos dar um jeito nela. Em nome de Jesus, nós vamos dar um jeito nela. É porque tinha umas coisas aqui, gente, mais urgente. E aí eu tive que fazê-las primeiro, né? Porque aqui tem essa casinha aqui, ela está feia, gente, mas ela não gotera. Ela está feia assim, a armação dela está feia, mas ela não gotera. E a gente tem a outra, o outro galinheiro lá embaixo, está vendo? Aquele lá é outro galinheiro, então não é uma coisa muito urgente. Eu estou... abri a sessão aqui para a gente fazer um depósito, né? Que minhas ferramentas ficavam tudo largadas, gente. E eu fico agoniadinho de fazer minhas ferramentas largadas. Daí eu coloco aqui nessa casinha das galinhas, mas as galinhas vai para cima, caga tudo. Fica aquela coisa mais esquisita. Então eu pedi para o menino construir, a gente construiu, né? Esse barracãozinho aqui, esse cômodozinho, só para mim pôr minhas ferramentas. E aí eu vou mostrar ele aqui por dentro para vocês. Já coloquei, estou fazendo uma faxina, né? Primeiro vou limpar tudinho, estou carregando as coisas para cá. E depois eu vou instalar umas prateleiras aqui hoje e vou estar mostrando para vocês, tá? Olha só, pessoal, a bagunça que já está aqui dentro, está vendo? Aqui eu tenho as minhas ferramentas, já coloquei um pouco aqui, gente. As ferramentas básicas que uma pessoa tem que ter. Quem mora na roça tem que ter essas ferramentas básicas. Igual, vocês conhecem? Isso aqui... Vocês conhecem isso aqui, gente? Isso aqui chama-se foice. Meu pai disse que é mansa cural. Aquela foice bem pesada mesmo, feita de mola de caminhão, tá vendo? Isso aqui é judeia da gente. Isso aqui não é brincadeira, não. Se o cabo for mola, ele não aguenta, não. Então, essa foi-se. Vocês estão vendo aqui, eu tenho... Tenho aqui pá, está vendo? Eu tenho três pá. Tem o machado. Tem a picareta. Está vendo ali, ó? Picareta. Labanca. Labanca aqui, gente, ó. Está vendo? Isso aqui é a labanca. Eu tenho aqui a cavadeira. Eu tenho... Aqui tem um rastelo. Está vendo? Tem o colher de pedreiro. Tem mangueira de nível. Eu vou usar isso tudo para mostrar para vocês. Aqui tem meu fogareiro, né? Que é de marcar o gado. Eu não estou mais nem marcando também. Agora eu estou botando só o brinco. Olha a logo marca da chaca, né? Tudo bonitinho. E eu quero deixar de marcar. Aqui eu tenho peneira, está vendo, gente? Estou começando a organizar aqui. Peneira. Isso aqui é uma esticadeira de arame liso, está vendo? Isso aqui a gente tem que ter também. Aqui eu tenho as fitas métricas, está vendo? A fita métrica aqui. Eu tenho uma de 20 metros. Tenho uma de 7 aqui menor um pouquinho, está vendo? Tudo penduradinho. Aqui eu tenho um arame, arame galvanizado. Eu uso para amarrar alguma coisa. Joelho aqui, joelho de cano, está vendo? Eu tenho até um picolé, gente. Mas esse picolé aqui não é aquele da gente chupar, não. Esse picolé aqui é mais bravo. Vocês estão vendo aqui? Esse picolé aqui, gente, é de socar o barro, está vendo? Você põe o barro aqui e vai socando e batendo até ficar bem socadinho para você poder fazer o piso. Aqui eu tenho o arco de serra, está vendo? Tenho tesoura de poda. Tenho o serrotinho de poda também, está vendo? A tesoura de poda. Tudo. Aqui eu tenho minhas caixas de ferramentas, gente, está vendo? Aqui tem... Eu tenho bastante coisa. Graças a Deus eu gosto de comprar minhas coisinhas. Eu não gosto de ficar pedindo os outros, emprestado. Sabe? É chato quando a gente... Às vezes quando a gente vai pedir emprestado e logo o dono manda buscar, a gente nem terminou ainda. Então eu compro o básico, sabe? Eu prefiro ter o básico aqui para me mexer. Eu não gosto de ficar pedindo coisas emprestadas os outros, não. Então, aqui, gente, eu tenho uma... Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é uma... Vou mostrar para vocês direitinho. Isso aqui é uma furadeira, gente. Isso aqui é para furar... A furadeira é para furar a cerca. Está vendo o tamanho do bico dela? O cara jogou até massa aqui na minha furadeira. Está vendo? Isso aqui é uma máquina excelente, gente. Vocês têm que ter. Ela não fura só a cerca. Ela fura qualquer coisa aí que tu quiser furar. Eu vou colocar ela aqui no chão e mostrar direitinho para vocês. Está vendo? Ela é uma máquina gasolina da Steel. Eu gosto de comprar os trens da Steel. Porque os trens da Steel, as ferramentas da Steel são muito boas. Eu nunca tive problema com a ferramenta da Steel. Então tem aqui essa furadeira. Eu tenho aqui também a roçadeirinha. Essa é a F350. Essa aqui eu vou ajeitar um lugarzinho também para ela, para colocar. Vou colocar as prateleiras ali. Essas coisas que estão aqui em cima aqui, eu vou colocar tudo nas prateleiras. E vou arrumar um lugarzinho para pendurar. Aqui também eu tenho um motosserra, está vendo? Está bem empoeiradinho, gente. Porque a gente passa muito o dia sem usar, né? E agora que eu estava com a perna quebrada. Então, eu fiquei muito tempo sem poder fazer nada. E minhas coisas ficou assim meio alargada. E agora eu resolvi que eu vou arrumar. Vou arrumar mesmo. Vou deixar tudo arrumadinho. Eu estou mostrando aqui para vocês. Depois eu vou mostrar tudo arrumadinho também para vocês. Para vocês verem direitinho. Ali eu tenho o pulverizador costal, né? Que é manual. Aqui eu tenho extensão, gente. Eu tenho duas extensões de 50 metros. Aqui, vou mostrar aqui mais para vocês o que é que eu tenho. As caixas de ferramenta que eu mostrei para vocês. Essa aqui é a de ferramenta. Eu tenho uma, duas, três, quatro caixas de ferramentas. É uma... Essa daqui, gente. Essa amarela, ela está amarela. Essa aqui é só coisa de encanação. Para arrumar, se quebrar algum cano, alguma coisa, troca uma boia dos bebedouros. Então, eu tenho tudo aqui arrumadinho. Eu não deixo faltar, né? Porque, às vezes, quebra e é meio urgente para a gente ir lá na cidade e voltar. Demora um pouco. Eu tenho aqui cola, está vendo? Isso aqui é cola para cano. E eu tenho aqui uma caixinha também de ferramentas. Essa aqui, gente, eu tenho... Ela é só broca e parafuso, está vendo? Eu tenho aqui uma caixinha básica, está vendo? Bucha, está vendo aqui? Bucha para a parede, está vendo? Bucha 8. Eu tenho aqui a serra copa, está vendo? Isso aqui é uma excelente ferramenta também, gente. Você tem que ter ela. Isso aqui é para madeira. Você põe na furadeira, tem o adaptadorzinho, está vendo? É isso aqui, ó. Você põe na furadeira e vai enfiando, né? E faz o buraquinho certinho. Então, isso aqui é uma ótima ferramenta. Isso aqui é bom você ter em casa. Aqui, eu tenho broca aqui, gente, de tudo quanto é espessura que vocês pensarem. E eu tenho aqui, está vendo? Fechou aqui. Aqui eu tenho vitelo também, está vendo? Meu martelo. Meu martelo era cabo de madeira. Eu tirei e mandei o serralê de colocar um cabo de ferro, está vendo? É um martelo excelente. Eu tenho aqui furadeira também, está vendo? A furadeira Bosch. Eu tenho a cela circular, que está lá dentro do carro, que eu levei para dar uma arrumada, que ela perdeu força, não sei o que foi. De repente, ela perdeu força. E aí, acelera, acelera, acelera e ela não dá resultado. Aqui eu tenho chave. Muita chave, está separado. As caixas de ferramenta, gente, está tudo bagunçado. Mas eu vou arrumar. Isso aqui é turquês. Está vendo? Esse aqui é um car de pressão. Está vendo? Tudo arrumadinho. Não, não está arrumadinho ainda, mas eu vou arrumar tudo. Aqui eu tenho cordas. Um cesto aqui cheio de coisa, gente. Está? Então, é isso. Eu vou dar uma ajeitada aqui agora. Vou montar as prateleiras. E depois que eu montar as prateleiras, eu vou estar mostrando aqui para vocês direitinho. Está? Olha só, pessoal, como é que está ficando a organização. Já coloquei uma, duas prateleiras já. Está vendo? E já estou organizando. Ali em cima tem ferramenta, tem a furadeira de furar a cerca e o motosserra. Os pulverizadores estão ali. E essa ferramenta aqui que eu não havia mostrado para vocês também, gente. Isso aqui é uma esmeriladeira. Essa é muito boa você ter também. Está? É uma esmeriladeira. Aqui eu tenho mais ferramentas que eu trouxe lá de dentro. Estou trazendo, gente, coisa lá de dentro de casa para ajeitar aqui e para ir diminuindo mais a bagunça lá, né? Porque tem o quartinho da dispensa lá, que é onde a gente guarda os mantimentos, né? Arroz, macarrão, feijão, essas coisas. Estava tudo lá junto com essas ferramentas aqui, ó. Essas que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui é a caixa de ferramenta. Eu tenho aqui também a furadeira e a parafusadeira. Está vendo? Vou mostrar aqui para vocês direitinho. Essa é a furadeira, a parafusadeira. Aqui eu tenho mais ferramentas também. Essa aqui é uma caixinha de... Olha aí, vocês estão vendo? É uma furadeirinha também, uma parafusadeira. Só que essa é mais fraca do que aquela ali. Eu comprei essa. E aí ela não dá conta, gente, do serviço não. Aí eu comprei essa outra aqui que é mais potente um pouquinho. Essa é da Filco, está vendo? Uma máquina da Filco. Essa é muito boa. Essa aguenta mesmo o serviço, né? Como diz. E aqui eu tenho outra caixinha também, gente. Que é mais ferramentas. Vou mostrar ela para vocês aqui. Essa aqui é uma... Tem muita coisa aqui, gente, ó. Está vendo? Tem a chave. Tem o martelinho. Tem essa outra chave aqui também, está vendo? Tem um alicatezinho. Olha só. Cai não. Tem uma trena. Tem um nívelzinho também de mão, né? Que é o nível. É esse aqui, ó. O nível. Tem essas chavinhas aqui, ó. Está vendo? Chave Allen, né? Que fala. Tem essas outras aqui. Então, gente, ferramenta aqui até que eu tenho bastante, tá? Esse vídeo foi só para dar uma dica para vocês de como... Quais as ferramentas, as principais ferramentas que a gente tem que ter em um sítio, né? O básico, né? Que a gente tem que ter. Eu mostrei para vocês. Enxada. Mostrei muita coisa aqui para vocês. E esse vídeo foi só para dar uma dica para vocês. Então, pessoal. Esse vídeo foi só uma dica para vocês, tá? Para vocês terem mais ou menos a noção de quais são as ferramentas, as principais ferramentas que você tem que ter em um sítio, né? Não está todas aqui, não, gente. Ainda falta muita. Mas eu tenho um pouco de ferramenta. Graças a Deus eu sou muito organizado. Meus trens estavam muito desorganizados. Eu estou tentando arrumar agora. Vou arrumar. Estou aqui suado. Já coloquei duas prateleiras, como vocês podem ver, tá vendo? E eu vou colocar mais uma prateleira ainda. Porque é para colocar essas ferramentas. Caixa. Tem umas caixinhas aqui embaixo. Tem uns tambor de gasolina. Então, eu vou ajeitar tudo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, aí dê o seu joinha. Curta. Compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. Amém? E fiquem todos na paz.